Está rolando aí um bolo impossível, mas eu quero te mostrar que é totalmente possível e que fica o bolo mais gostoso do mundo. Na receita de hoje, vamos colocar uma xícara de açúcar em uma forma e vamos levá-la ao fogo para derreter o açúcar até que vire um caramelo. E vamos esparramar nas laterais e reservar. Em um liquidificador, vou colocar uma caixa de leite condensado, 3 ovos, 300 ml de leite e vamos bater tudo até ficar bem homogêneo. E vamos colocar na forma que está com caramelo. E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando que eu quero mandar um abraço especial para você. Agora, vou deixar reservado. No liquidificador, vou adicionar uma cenoura cortada para facilitar a batida, meia xícara de óleo, 3 quartos de xícara de açúcar e 2 ovos inteiros. Vou bater tudo muito bem. E hoje, eu quero mandar um abraço especial para a Aline Monteiro, filha da Maria Aparecida, lá da cidade de Palmeiras de Goiás. Elas que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Feito isso, vou adicionar uma xícara de farinha de trigo e vou bater novamente até ficar tudo homogêneo. Agora, vou passar nossa mistura para um refratário. Gente, esse bolo é inacreditável! De tão fácil e tão gostoso que fica! E agora, vou adicionar uma colher de fermento em pó e misturar tudo delicadamente. E já está prontinha nossa massa! É nessa consistência que ela fica! Agora, vamos despejar em nossa assadeira. É importante que você coloque por toda a forma, para que ela não fique acumulada em apenas uma parte. Feito isso, vamos colocar nossa forma dentro de outra forma e colocar água até mais ou menos a metade da altura, para levar-nos em banho-maria. E agora, vou tampar com papel alumínio e levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uma hora. Depois de assado, espere esfriar e leve na geladeira por 10 minutos, para só depois disso, você desenformar. E aí, não terá perigo de quebrar o bolo. E olha só que maravilha, gente! Vale muito a pena fazer! Façam aí e depois venham me contar como ficou o de vocês. Se você gostou dessa receita, já deixe o seu amei e compartilhe. O que para vocês não custa nada, para nós faz muita diferença. Não esqueça de deixar também o seu comentário do que você achou dessa receita. E essa foi nossa receita de hoje, feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!